Bom, tutorial de tunagem da McLaren P1 classe R, das partes aí a única coisa que foi alterado é a largura do pneu traseiro para a máxima e a redução de peso. Isso proporciona um status no carro de 9,4 de velocidade, 6,3 de manobra, 9,5 de aceleração, 9,2 de largada e 6,8 de frenagem. Já partindo para a tunagem do carro, pressão dos pneus, alterada um pouquinho, baixei, marchas não tem como alterar, o câmbio de 7 marchas dela, alinhamento pouca coisa alterada, mais na angulação para dar uma estabilidade melhor nas retas aí, quando ela tem alta velocidade, barras estabilizadoras também não precisou, esse carro já vem muito bem configurado na verdade, altura do carro baixei um pouco, amortecimento também não foi alterado, a aerodinâmica deixa essa estoque dela, que tem esse aerofólio especial aí de fábrica muito legal, otimizei um pouco o freio aí com essa alteração no equilíbrio, achei que ficou um pouco melhor, e o diferencial para o carro não sair fora do controle, baixei um pouco aí para não perder o controle do carro nas saídas retomadas, então é isso, configuração do McLaren P1.